Oh baby, vamos sair daqui, ir pra longe, ir pra longe, aqui, daqui Aonde ninguém nos acha, nós vai ficar sozinhos, bebe, se solta pra mim, você não vai ser Boto lá, como quer, esse canal é longe daqui Oh baby, 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 oh baby Receber dinheiro, menos eu sei, bebe, oh baby, 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 oh baby Eu sei, eu sei Fala da minha vida, mano, cê não é ninguem Fiz muito urdim, vê cê me beijou também Tá falando muito da minha vida, olha bem Fala muita coisa, mas você é o Zeny Gang Lancei uma pós, tô envelopado Tipo noturno, apareço na sua casa Beat me mami, play na madrugada Beat maluca, tu tapa na raba Ela na cama, ela é uma diabo Você é uma bem menina, enche meu copo de jembe Fazendo dinheiro, só não fico bem Receber dinheiro do menos, eu sei Receber dinheiro do menos, eu sei Enche meu copo de jembe Fazendo dinheiro, só não fico bem Receber dinheiro do menos, eu sei O meu tio antes deixou meu cheiro em você Agora nem se quiser cê vai conseguir me esquecer Todo dia nessa luta fazendo acontecer Pra quando fluir eu dizer que eu fiz por merecer É porque hoje eu tô suave, rolê na nave Ela gosta de fumar um pack Mas é que essa nave era um áudio Pneu cromático, meu pescoço em diante Você é uma boa menina, enche meu copo de jembe Se puder também traz mais um copo de abatônica Ela brisa nessa voz de cada romântica E quanto você komt lá, não se aram! Do you cara e do jeito Todo terra taxa E fica infelicare e puantico, my body É difícil, amor dizer? Com o meu corpo de gem, véi Fazendo dinheiro só no pic, véi Receber dinheiro, menos eu sei Pena, L7 Receber dinheiro, menos eu sei Reche meu corpo de gem, véi Fazendo dinheiro só no pic, véi Receber dinheiro, menos eu sei